Música General Salgado, região Marcos Antônio de Alencar, presidente da Câmara Municipal, junto com o nosso prefeito Leandro, não me deu esforço, trouxe essa UBS maravilhosa para a querida cidade de General Salgado, completando 74 anos de vida, perguntar ao nosso presidente da Câmara a importância para o bairro Milton Renda, e toda a cidade vai ser não só privilegiada, como vai ser presenteada com essa UBS maravilhosa. Nós temos hoje a inauguração de uma sonhada UBS, pedido à população há muitos anos, e hoje o Leandro contempla mais um sonho da população de General Salgado. É um prefeito que vem investindo muito na saúde, e eu tenho certeza que essa UBS vai atender não somente o bairro Milton Renda, como toda a cidade, como a população aqui merece um bom atendimento, de forma adequada, em que possa beneficiar a população com a melhoria da saúde. Uma linda homenagem, né, a essa história tão bonita, José Rodrigues Mendonça, que foi um dos grandes pioneiros dessa cidade, e hoje vocês homenagearam toda a família, parabenizar também o nosso presidente da Câmara, junto ao lado do prefeito, e todos que prestaram essa linda homenagem a José Rodrigues Mendonça. José Rodrigues Mendonça é a pessoa que, junto com a família Mendonça, foi as pessoas que ajudaram o General Salgado a chegar no ponto que a gente chegou, desenvolveu o nosso município. Então a família Mendonça, aqui, deixar registrado, é uma família que merece reconhecimento, e ela foi reconhecida pela Câmara Municipal, colocando aqui o nome do idealizador da família, José Rodrigues Mendonça. O que representa a saúde UBS, não só para o bairro Milton Renda, em cima é para a cidade de General Salgado? Significa a prevenção da saúde para as famílias aqui em General Salgado, que é muito importante, é muito mais fácil trabalhar com a prevenção do que com a doença. Qual que é a parte mais fácil, qual que é a parte mais difícil? A parte mais difícil é a gente chegar nas casas, as pessoas receberem a gente, a parte mais fácil é quando a gente vê o sorriso no rosto das pessoas, que a gente pode levar uma ajuda, uma palavra que a gente leva, como a gente, é uma... eu, na minha opinião, eu acho que a parte mais boa é essa, é o sorriso que a gente vê no rosto das pessoas, que às vezes as pessoas estão precisando, a gente chega lá, a gente pode ajudar um pouquinho e elas dão aquele sorriso para o rosto da gente. Qual a importância dessa UBS, José Rodrigues Mendonça, não só para o bairro Milton Renda, mas para toda a General Salgado? A importância é muito grande, vai ajudar muita gente, são 4 mil famílias que vão vir consultar aqui, então vai ser muito bom para todos aqui. Muito obrigado, parabéns para a General Salgado.